Ha ha! Hoje eu já comecei com polêmica, polêmica. Alô, Datena! Polêmica, polêmica, polêmica. Você vai começar a investir pela poupança. É, poupança. 6,17% ao ano, mais TR. Wesley, o que é isso? Ah, não, calma, calma, calma aí. Antes de você ter que me apresentar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro. E hoje eu vou te falar por que começar a investir pela poupança. Porque você vai começar ali no basicão, no arroz com feijão. Arroz com feijão é gostoso pra caralho. Não sei se eu poderia essa parte também, não. Mas é muito gostoso, é nutritivo. Por isso que o brasileiro, nós temos essa força. Que é o arroz nuque, hein? Meu arroz nuque não é pra aparecer no vídeo. Mas é exatamente por quê? Porque o arroz com feijão bem feito vai ajudar você a ter uma vida mais tranquila, tá bom? Por quê? Primeiro, segurança. A poupança é um investimento, sim, seguro. Principalmente pra você que tem até 250 mil reais. Eu não sei se você acha isso pouco dinheiro. Eu não acho isso pouco dinheiro. Posso estar errado? Posso estar errado. Eu não acho. Mas se você acha que é pouco dinheiro, primeiro que você não deveria nem estar vendo esse vídeo. Vai ligar pro seu assessor, pro seu bancário lá e vai conversar com ele que eu investi. Se você tem mais de 50 mil reais aí pra investir, já clica ali. Não sei o que você faz. Sai desse vídeo. Mas se você tem menos, esse vídeo é pra você que tá começando a investir pela poupança. Por quê? Ela tem uma segurança. Apesar da rentabilidade ser baixa, ela é um investimento muito comum. Até pra pessoas que têm muito dinheiro. Pessoas aí que têm medo de perderem o seu dinheiro, deixam dinheiro na poupança. E sim, a poupança é um dos maiores investimentos do Brasil. Tem muito dinheiro lá dentro. Apesar dos vídeos, dos canais de finanças falarem que não pode investir na poupança, eu não tô nem aí pra isso daí. Eu tô aqui pra falar pra você que quer começar a investir, que quer segurança e que busca justamente aprender sobre investimentos. Ok? Outra coisa, ela é um ótimo começo. De vez você começar a investir com risco, eu falo que a dor da perda, né? É um estudo, tem estudos que falam que a dor da perda é muito grande. Então, se você... Eu conheço pessoas que começaram a investir na Bolsa, nunca tinham investido na vida. E tomaram perdas ali que não eram quantias relevantes, entendeu? Na vida desses profissionais. Profissionais muito ricos, que tiveram a primeira experiência com investimentos na Bolsa, perderam pouco dinheiro relacionado ao quanto que eles tinham, mas nunca mais voltaram pra Bolsa justamente por terem iniciado com perdas. Então, vamos começar no seguro. Arroz com feijão ali, 6,17% ao ano. Algum momento esse vídeo vai estar desatualizado e não vai ser mais essa rentabilidade. E aí você vai no nosso canal pra saber a nova rentabilidade. É, 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 é pra isso aí. Então vai lá, já se inscreve no canal, dá um joinha, ó, um like pra nós, porque é um começo muito interessante. Tá bom? Vamos lá. Outras coisas que eu acho que é vantajoso investir na poupança. Você vai aprendendo. O investimento, ele tem... Cada investimento tem suas regras. E ao você entender sobre as regras da poupança, você começa a ficar mais... É mais natural pra você entender as regras também de outros investimentos. Então é um ótimo começo pra você que quer começar a entender sobre isso. Tá bom? Se você quer saber mais conteúdo sobre o mercado financeiro, eu acho que você já se inscreveu no canal, você já está vendo todos os nossos vídeos. Eu acredito nisso, eu acredito em você. Bom, e você está investindo em conhecimento. Eu acho que sempre... Eu falo sobre poupança, mas eu falo em investir em conhecimento. Eu recomendo O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que mudou a minha vida. Aspas, pra mim falar azeira nesse vídeo também, é só isso, fecha aspas. Mas se você quer saber mais sobre investimentos, eu vou deixar o link aqui na descrição pra eu aprender sobre investimentos, que é justamente o curso e o e-book que tem informações ali sobre o mercado financeiro, que busca ser uma forma simples, prática e descomplicada, com temas no mercado financeiro, pra te ajudar você que quer começar a investir, que quer buscar informações sobre investimentos. São temas ali que corretores, que assessores, que pessoas bancárias, profissionais do mercado financeiro usam com seus clientes e provavelmente você como cliente já deve ter ouvido algum assunto que não soube. E se você for com medo de perguntar, o matéria é justamente pra te ajudar nisso, pra você ter um pouquinho mais, pra democratizar ainda mais os investimentos do nosso querido Brasilzão. Tá bom? Muito obrigado, espero você nos próximos vídeos e tchau, tchau!